Oi gente! Namastê, galera! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Para quem não sabe, ele veio ao Brasil todo o caminho da Índia para me visitar como surpresa Para quem não sabe, ele atravessou a Índia veio até aqui para o Brasil como uma surpresa para mim E hoje, nesse vídeo ele, o Sonil para quem não sabe, ele é o Sonil ele vai provar alguns doces balas e bebidas brasileiras Será que ele vai gostar? Então, galera, hoje, o Sonil vai provar alguns doces, canis e bebidas brasileiras Ele vai gostar? Vamos ver Mas eu estou emocionada! Eu também, vamos ver Vamos ver! Vamos ver! Essas coisas aqui hoje, gente Ele vai provar todas essas coisas hoje Vamos ver! Então, galera, vamos começar Ele vai provar a primeira coisa Então, galera, ele vai provar a primeira coisa Quindim Quindim Que é, basicamente, made up of eggs Para quem não sabe, é feito de ovo Então, vamos lá, ele vai provar quindim Quindim Ok, ok, ok Agora! Uh! Ele vai provar, gente Doce de leite, sabe? Aquele de chupar Ele vai provar esse canis E ele vai picar Agora você vai picar E abrir com os dentes Tem que abrir com os dentes, estou ensinando pra ele Canis É muito doce É muito doce Não! Não! Ele achou muito doce É apenas como o leite condensado É muito doce Eu não gostei Ele não gostou Rates? 5 de 10 Ele não gostou, então agora Bananinha Banana sweet Banana sweet Ele vai achar doce também Espera Eu amo bananas Então, eu acho que ele vai gostar Ele é uma banana, então ele vai gostar Olha como é! Para aqueles que não conhecem Esse é um típico braziliano sweet É um banana sweet Comberto com açúcar Parece tasty Essa eu gostaria Hum! Ele gostou É muito gostoso E muito suave Eu gosto E saudável Hum! Gostou! 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 Rates? 8 de 10 8 de 10 Agora Maria mole Uau! É muito suave Então ele vai experimentar Maria mole É uma típica tíspia típica doce Tem o couro É de coco mesmo Só o couro Vamos prontos? Sim 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 Maria Maria Um, dois, três Um, dois, três Um passito, eu estou para frente Mariao Maria Zinooki Ai, nunca vi o Esse é muito suave O que é assim? Vai falar assim Só assim Falei Então eu vou comer, veja aí, vou. Eu quero dizer, é muito suave, é meldita rápido. É bom, não é tão suave. Ele gostou de dizer que não é muito doce, que derrete na boca, ele gostou. Quanto você rateu? 7 de 10. Gente, agora eu devia experimentar. Eu amo. Bala de coco, tipo, meu amor aqui. Ele vai provar o coconut candy, que eu, pessoalmente, amo. Ele provavelmente vai achar muito doce, acho que ele vai achar muito doce, mas enfim, eu amo. Coconut candy, né? É muito grudento. É doce. É doce. É só como o açúcar. Eu não consigo ver o sabor do coconut. Não. Ele acha que o açúcar é puro, que não tem... E é muito frio. Ah, eu preciso de um dedo. Rate? 6 de 10. Não é meu tipo. Agora vamos para uma palinha. Agora ele vai provar isso. Bala de yogurte. Yogurt candy. Marengo yogurt candy. Eu amo candy. E você gosta de bala de coco? E você gosta de yogurte? E morango-flavored. Sim. Marengo strawberry. Então, isso vai ser bom para você. Você tem cheio de candies. E vocês, vocês, vem assim. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Ele falou que é difícil de mastigar, mas é uma delícia. 8 de 10. Agora, nao... Ouro branco! Ouro branco! White gold. What is this? Candy chocolate. This is a chocolate! Chocolate branco, white chocolate with filling! White chocolate, I might like that! Very popular in Brazil! Mmmm! Uau, é gostoso, quero dizer, eu amei, é crespiro, e esse sabor de chocolate branco, é incrível, eu amei, eu vou levar para a Índia. Olha só gente, ele gostou muito. 10 de 10! Finalmente, finalmente. Agora, agora, ele vai experimentar pão de mel. This is honey bread. Honey bread? I might like it, I like honey though. But the cover is chocolatey. A cobertura de chocolate, ele não gosta de chocolate. Eu amo isso aqui, if you let me, I eat the whole thing in one day. Eu como isso aqui em um dia. Eu prefiro canis mais que chocolate. O que vocês acham? Come in. Vocês preferem bala ou chocolate? Eu, os dois. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Quanto você vai dar? Eu vou dar 8. 8 8 de 10 gente, mó bom. Agora! Isso aqui que nem eu provei ainda. Bom, qual é essa pipa? Eu acho que é... oh, é chewing gum. Chiclete sabor uva. É um chiclete, é tudo grandão assim. Chewing gum? Sim. Hummm. Como você vai dar? Nota? 9 de 10. 9 de 10. Agora gente, ele vai provar isso daqui, essa bala. Ele vai provar esse tipo de brasilian candy, Fini. Fini Tubes. Parece interessante. Eu amo isso, eu amo isso aqui. Pronto? Pronto. Vamos provar isso. Hummm. É azedinho. Azedo. Mas é bom, uau. Eu amo isso. Como você vai dar? 10 de 10. Agora a gente foi no mercado e ele achou isso aqui interessante. Ele quer provar esse negócio, que é tipo um chiclete de morango azedinho. Ele encontrou isso interessante. Eu nunca provei isso aqui. Eu vou provar isso pela primeira vez. É um chewing gum de sour strawberry. Então, vamos ver. Basicamente, você abre aqui. Você abre aqui. Tem um tipo de dentro. Você abre e tem um monte de eles. Parece um normal chewing gum. Como para agora. Ele falou que parece um chiclete normal. Hummm. Uau. Eu gosto. É saur. É bom. Hummm. O que é o seu rato? 9 de 10 Eu dou... 8 de 10 Agora... Chiclete de Sete Belo Vamos provar Chiclete Push de Sete Belo Isso deve ser uma delícia, gente do céu Olha como é Isso parece lindo É como o seu rato Mas com o seu rato Tente o seu rato Hummm Gente, você sabe que é um rato? É um rato É um rato É incrível, eu amo isso O que rato é esse? 7 rato E esse rato é algo muito único Eu tenho certeza que os indianos nunca tiverem esse rato Não típico Mega popular no Brasil incrível 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Vem para o Brasil Vem para o Brasil Agora, ele vai tentar Uma das mais popular Uma das mais popular Soda Em Brasile Amazing taste Best Famous One One Guarana Antartica Guarana Guarana Green color É um rato É um rato É um rato É um rato Guarana é um rato Guarana é um rato Vem para o Brasil Vamos ver Se eu comprar pepsi e poca cola Guarana é um rato Guarana é um rato Uau Uau Isto é muito incrível Eu quero dizer que vocês vão amá-lo Estes vão amá-lo Eles vão amá-lo Red Bull Monster Tudo é um rato É tudo é um rato Isto é amor Eu disse que isso é amor, que todo mundo na Índia vai amar, que não tem nada a ver, que Red Bull perde, toda bebida energética que tenta ter esse gosto, perde isso, é um refri. Guaraná! Essa é a fruta, this is a fruta. It looks like an eye, parece um olho. É do Amazonas, é uma fruta do Amazonas, pra quem não sabe. It's a fruta that looks like an eye from the Amazon region of our country, Brazil. You guys are loving it, I am loving it. Ele disse que vocês vão amar, que ele tá amando. Porque vocês amam, né, galera? Quem aqui gosta de Guaraná? Se você gosta de Guaraná, comenta aí embaixo. If you're from a foreign country, but you've tried this drink, comment below. This is amazing. What's the rating? André! André! Uou, ele deu 100 de 10. Beijou a garrafa. Agora, gente, ele vai provar o nosso queridíssimo, entre nós brasileiros. Nosso querido Toddinho. What was that? Milkshake? Milkshake. Of chocolate, of Todd. Todd or Nescau? Todd. Ele gosta de Todd. So you're gonna try Toddinho. So you're gonna have to shake it before you drink it. Vamos ver se ele vai gostar de Toddinho. Ele não curte chocolate, mas vamos ver. De repente, bebida misturada com leite, ele pode gostar. Não sei. Ele tá com medo, vai, filho. Chocolate! You're gonna be like, eh, tea. It's chocolate drink, okay? So, Indians might like it, especially girls will like it. I am not sure about boys. Ele disse que indianos vão gostar de chocolate, principalmente meninas. Mas esse não é o tipo dele. Rating? 5 de 10. Okay, let's move on. Vamos para o próximo e o último. Last, but not least. Guaraviton de açaí. Açaí, for those of you who don't know, is a typical Brazilian fruit. Another one. Guaraviton de açaí. People have açaí. Guaraviton. Louis Vuitton. Não, Guaraviton. Então, gente, Guaraviton de açaí. Ele nunca provou açaí, mas é a primeira vez dele numa bebida. Vai, petróleo, desalagrae, petróleo, sony, pilaremeco. Yeah. Looks like petróleo. Let's try. Açaí é outra fruit. Even I, actually, never tried this. Because, to be honest, açaí, I tried once in a bowl. And to me, it tasted like, it tasted like a earth. So, I don't know. It's nice. I mean, I liked it. And it is without gas. And there's no gas inside it. And to me, Guarana is much better than this. But it's nice. Ele gostou, mas prefere Guarana. But Guarana is best. Rating? 7 out of 10. 10 de 10. And Brazil, best rating, infinite out of 10. Aw, ele falou que eu sou a melhor do Brasil. E eu sou infinito de 10. You sou indiano. Ele é indiano. Então, gente, galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje, provando doces e bebidas brasileiras. So, guys, today, this was our video, tasting sweets and candy and drinks of Brazil. Hope you guys enjoyed it. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostarem, já sabem o que é pra fazer. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. So, if you liked it, you know what to do. Like, comment, share, and subscribe to my channel if you're still not subscribed to it. So, that was it. See you guys. Até a próxima. And download Likey application. Ah, é. Se vocês não estão... Gente, pra quem não sabe, a gente é do Likey. If you guys don't know, we're from Likey. In case you don't have it, download Likey and follow us. So, make sure to follow us. Então, é isso aí, gente. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. See you. Bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Alvida.